O melhor é a música que vai Como um solenço, um repreço, um todo amore É que o tempo vive Continuamente me perdo que te amo Todo o ritiro aqui dentro Eu já preso trope horas, troco tempo, troco amore Cara a mim, sei entrada Eu já preso trope horas Eu já preso trope horas